Salve, salve galera, eu sou o Bel, estou aqui na Queda Livre Vou ter o prazer de saltar aqui com o meu amigo Bruno Vamos lá galera, vai lá para o céu jogar 200km por hora E aí Bruno, beleza? Obrigado E aí Belinho, eu sou o Bel, vou saltar contigo E aí moça, vamos? Estou operada, não posso Daqui a pouco você vai Daqui a pouco eu vou E aí, vocês são os próximos Vamos, você vai? Vamos lá Bruno, vamos aqui para a nossa hora Vamos lá 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 Vamos lá